Gustavo Miro Isabo A balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Toma coragem e comecei a falar Nossa, Nossa, E de bom mês você é? Você me mata, ai que se eu te pego, ai, ai que se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata, ai que se eu te pego, ai, ai que se eu te pego Delícia, doce, 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 do Nossa, nossa, mas se você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, mas se você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, mas se você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego E aí, se eu te pego. A 9, na 114 milhares, só 8 milhares. A 10 milhares, há isso aqui, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Tali tem umsub é mesmo, ai, se eu te pego Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.